Oi pessoal, tudo bem? Eu sou Diana Quiró e vocês estão aqui no canal da Lubianco. Hoje nós vamos aprender uma bolsinha super linda. Primeira coisa que nós vamos fazer é montar o nosso molde. Então, eu vou ensinar vocês a fazer o molde da nossa peça, tá bom? Vocês vão pegar uma folha de A4 normal e vão fazer uma marcação. Essa folha, ela precisa ser de 26 por 16. 26 de altura, 16 de largura, certo? Feito isso, vamos fazer uma marcação aqui na lateral de 2 cm e vamos traçar uma linha aqui, ó. Feito essa linha, dessa marcação que nós fizemos, a gente vai fazer uma marcação agora aqui em cima. De 1 cm por 2. 1 por 2, então, ó. 2 por 1 aqui, ó. E faz esse quadradinho aqui, ó. Tem 1 cm por 2. Depois disso, a gente vem, pega um cone de linha, uma régua, um cantinho e faz o arredondamento aqui nessa parte. Feito esse arredondamento aqui, pra facilitar o processo, a gente vai cortar aqui, ó. E faz isso. E ele vai ficar dessa forma. Mas aqui embaixo, nessa bordinha redonda, a gente vai dobrar e achar o centro aqui, ó. Alinha todo mundo, ó. Bem certinho, alinhou. A gente acha o centro aqui, ó, no vinco. Vamos marcar 6 cm aqui nesse vinco. Daqui da bordinha pra dentro, 6 cm, bem no centro. E vamos fazer uma marcação aqui de 1,5 cm. Aqui. 1,5 cm. E 1,5 cm. E aí, é só ligar os pontos aqui, ó. E agora, corta aqui a nossa fenda. Feito isso, a última marcação. 10 cm. Aqui. Vou marcar até aqui. E aí, agora, a gente separa esse aqui. E aí, o nosso molde está pronto, ó. Parte superior e a parte inferior. Dessa forma aqui, certo? Então, vocês façam o molde onde vocês colocam no papel cartão. Façam dessa forma. E agora, nós vamos pra confecção da nossa peça. E aqui, agora, é fácil, ó. Vamos pegar o molde superior, aquele que tem essa caixinha aqui. Vamos posicionar em cima do nosso tecido. E uma manta R2. Vamos fazer isso aqui. Tombar pro outro lado e repetir o processo. E aqui, tá feito o nosso, a nossa parte superior. Nessa parte aqui, eu já fiz o matelassé aqui. Usando uma régua de matelassé. Fiz isso, eu vou precisar dele duas vezes. Duas vezes esse formato aqui. E a parte inferior. Fazer a mesma coisa. Sobrepor o molde aqui. E tombar pro outro lado. Dessa forma. Vamos precisar também de duas partes. Vou guardar aqui o meu molde. E aí, nós vamos fazer o seguinte. Unir parte inferior com a parte superior. Como eu já uni aqui essas duas partes. É só pegar aqui. Colocar direito com direito. Alinhar certinho aqui. E passar uma costura com um pé de máquina aqui. Então, ela vai ficar dessa forma. Frente e costa. Nós vamos precisar de um forrinho. O forrinho, ele é inteiro, ó. Do tamanho da nossa peça já montada. Duas vezes. Já tá cortadinho aqui. E aí, agora é só montar a nossa peça. Primeiro passo aqui é fechar as nossas pensas. Como é que a gente vai fechar? A gente vai alinhar aqui, ó. E fazer um pé de máquina aqui com retrocesso. Fica dessa forma. Vou repetir o processo aqui. E vou repetir o processo no forro. Certo? Nós vamos precisar de um tirantezinho pro suporte da alça aqui. E aqui é um tecidinho de 6, 12 por... 12 por 7. E eu dobrei ao meio. Coloquei um pedacinho de entretela aqui dentro. Dobrei novamente e fiz tipo um viésinho assim, ó. E vou passar uma costura de um lado e do outro. Vou dobrar ao meio e cortar. Aqui a gente passa a nossa meia argola. E a gente reserva aqui. E agora a gente vai prender o nosso zíper, ó. Direito com direito aqui. E vai fazer uma costura de segurança aqui na bordinha. Vem aqui, ó. Com o forro. Colocar aqui certinho. E agora a gente faz a costura rente ao dentinho do zíper. Agora faz o pé-se-ponto aqui. E vamos repetir aqui com as nossas costas aqui, ó. Da bolsa. A linha aqui. E faz uma costura de segurança. Vem com o forro. E repete o processo aqui. Deixa ele aqui no centro. E aí agora vamos fechar a nossa peça. E aqui, nessa partezinha aqui do nosso zíper, a gente vai colocar os nossos tirantes aqui, ó. Aqui. E passar uma costurinha aqui. E do outro lado também. Pronto, feito isso, agora a gente vai alinhar as nossas pensas bem certinho aqui, ó. Colocar o prendedor aqui, aqui. Alinhar as nossas costurinhas aqui. E aí a gente vai fazer uma costura fechando toda a nossa bolsa. Corta aqui o excesso. E a gente vai desvirar a nossa bolsa. E aí a gente vai fazer uma costura fechando toda a nossa bolsa. E assim ficou a nossa bolsinha, ela fica um tamanho bem legal. Quem falou que tecido liso, não dá pra fazer uma peça bonita assim, ó. Matelacê, desse lado. E aqui você coloca uma alcinha. Você pode colocar uma alça já pronta ou você pode fazer uma alça. Fazer sua própria alça, até com tecidinho da bolsa também. Me conta aqui nos comentários o que você achou desse composê aqui. Desse composê com matelacê, com as cores. Eu quero ver bastante bolsinhas dessa por aí, tá bom? Segue a gente nas redes sociais. E compartilha pra que outras pessoas possam ver e fazer a nossa peça. Tá bom? Um beijo, até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto